Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Então, passaram bem a semana? Muito bem! Então, viram que eu entrei de máscara? Essa máscara é de tecido. Então, quando a máscara é de tecido, a gente tem que pôr no saquinho, porque depois a gente vai pra casa e vai lavar, ok? Muito bem! Então, já tô guardando a minha máscara aqui. Viram que já tem um álcool gel aqui, então vou higienizar as minhas mãos. Antes de entrar aqui pra nós fazermos a nossa aula, a gente também já lavou as mãos. Você já tinha lavado as suas mãos? Só que antes, eu também tenho que falar uma coisa pra vocês. Nós estamos na nossa aula de adequação pedagógica, de língua portuguesa, a nossa aula número nove já! Vejam como tá passando rápido e que ano que nós estamos falando. Do quinto ano. Então, como a professora comentou da importância de nós higienizarmos as nossas mãos. Nunca esqueça de higienizar as suas. Isso é proteção, isso é saúde pra todos nós. E você lembra quem eu sou? Eu sou a professora Jaqueline. Que você em casa, você pode me chamar de professora Jaque. Nossa, todo mundo me conhece só como Jaque. Então, você também pode me chamar dessa forma, ok? E aí, hoje nós trouxemos outros dois estudantes para ficar conosco. Quem são esses estudantes? É o Max e a Isa. Hoje eles vieram para ficar junto com você, aí acompanhando a nossa aula. Então, você aí de casa, não saia daí, ok? Vou contar com você do início ao fim da nossa aula. Então, sejam todos muito bem-vindos. E nós trouxemos aqui a nossa rotina, o nosso trabalho, da importância de nós também organizarmos os nossos materiais. E o Max tá fazendo esse convite aí pra você. Vamos ver que materiais nós vamos utilizar? Então, você precisa separar um caderno, um lápis, ok? Borracha, apontador. Também, hoje nós vamos usar uma régua. Depois a professora vai contar aonde que nós vamos utilizar a régua. Separa folha de sulfite também. Pode ser só uma. Ou se você quiser deixar mais uma ao lado, não tem problema, ok? Então, agora vamos ver o que mais nós vamos precisar. Lápis de cor e o alfabeto móvel. Lembram que nós já fizemos esse alfabeto móvel, você tem o seu em casa. Então, já deixa separado também. Então, agora a professora vai deixar a listagem desses materiais aí pra você separar na sua casa. E eu já volto pra gente continuar a nossa aula. Tchau. 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 Então, nesse caderno de vocês é importante nós colocarmos o quê? O cabeçalho. O que vocês vão colocar no seu cabeçalho? A data de hoje, então o dia, o mês e o ano, nós vamos colocar embaixo, pula, pula linha daí, se você quiser pular uma linha ou duas linhas e escreve língua portuguesa. Pode fazer um tracinho e colocar LP. O que quer dizer LP? Língua, o L, e P portuguesa, ok? Então façam esse registro já no caderno de vocês e nós já voltamos novamente. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí? Registraram o cabeçalho lá no caderno de vocês? Muito bem! Tenho certeza que sim, tá? Então agora nós vamos ver o que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Então a professora organizou, a professora planejou a aula de hoje de vocês contendo isso que está na rotina. O que é rotina? É pra gente dizer o que nós vamos ter hoje na aula, ok? Então vamos ver o que tem nessa rotina. Então nós vamos ter, descubra qual é a palavra. E você em casa vai ter que descobrir junto, tá bem? Vamos ter depois uma atividade. A gente precisa ter uma atividade pra gente registrar o que a gente aprendeu. Depois nós vamos ter um jogo, um momento do jogo. Olha que legal! E vamos ter também um desafio. A professora vai te desafiar. E sabe por que a gente vai te desafiar? Porque a gente sabe que você consegue, ok? Então agora, como o nosso primeiro ponto ali da aula, vamos ver, olha só, descubra qual é a palavra. Vocês estão vendo que tem uns quadradinhos ali todos coloridos. Tem o vermelho, tem o verde, tem o amarelo e tem o azul. E aí nós vamos convidar também você a dizer as cores desses quadradinhos, eles vão cair e vai aparecer a letra. Ai, que bacana! E lembram que tinha o Max e tinha a Isa aqui junto conosco? Então eles também vão participar. Então vamos ver. Quem vai falar a primeira cor? Vai ser a Isa ou vai ser o Max? Vamos ouvir? Amarelo! Foi a Isa! A Isa falou amarelo e olha que letra que apareceu. Letra G. E agora? Vai ser a Isa de novo ou vai ser o Max que vai falar? Verde! Isa de novo falou. Vamos ver que letra apareceu. A letra O. Olhem lá. Tem já duas letras reveladas. Vão junto aí comigo. E agora? Será que é o Max que vai falar ou vai ser a Isa de novo? Vamos ouvir. Azul. Ah, o Max apareceu. Então vamos ver a letra que vai aparecer. Olha lá. O-GO. O-GO. Mas tem uma primeira letra antes do O-GO. Então vamos ver. Max ou Isa? O que vai aparecer agora? Vermelho. 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 Olha lá. Apareceu uma palavra. Obrigada, Max. Obrigada, Isa. Apareceu uma palavra. Palavra? JO-GO. Muito bem. Mas vejam só. A professora trouxe alguns jogos aqui para ver se você conhece. Vamos ver qual é o primeiro jogo? JO-GO DA MEMÓRIA. JO-GO DA MEMÓRIA. Você já jogou o JO-GO DA MEMÓRIA? Lembram que aquele JO-GO DA MEMÓRIA é aquele que tem duas peças iguais. E que a gente tem que achar as duas peças iguais em várias cartelas que tem. Então a gente sempre joga em duas pessoas, geralmente, mas podem jogar mais pessoas. Você já jogou o JO-GO DA MEMÓRIA? Acho que já, hein? Qual outro tipo de jogo que existe? Olha lá. Tem uma bola e tem uma pessoa ali chutando essa bola. É jogo do quê? De futebol. Você já jogou o jogo de futebol? Você torce para algum time do jogo de futebol? Hum, isso também é legal, né? E é um jogo. Olha lá. Tem um terceiro jogo que a professora colocou ali. É o jogo de videogame. Você já jogou jogo de videogame? Nossa. Tem tanta gente que gosta desse jogo. Muito legal, né? E tem mais um jogo. Vamos ver qual é? Jogo do dominó. Você já jogou jogo do dominó? Ah, jogo do dominó também é muito legal. Porque ele tem várias pecinhas que tem aquelas bolinhas pintadinhas em diferentes números. Tem uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro, cinco e seis bolinhas. E a gente tem que procurar o seu par. Ok? E para que que tem um jogo? Todo jogo tem regras. Então, esses quatro jogos que nós trouxemos aí para ilustrar, ele tem um jeito de jogar. Ok? A forma como nós foi estipulado para desenvolver aquele jogo. Muito bom. E agora, a professora precisa que vocês peguem o alfabeto móvel de vocês, porque nós vamos separar algumas letras para nós sabermos escrever a palavra jogo. Ok? Então, a primeira letra que vocês vão separar lá no alfabeto móvel, que é o material que vocês já separaram. Então, é a letra O. Então, letra O. Muito bem. A próxima letra que vocês vão separar em casa vai ser a letra O, mais um O. O que? E a última letra para formar a palavra jogo vai ser a letra J. Certo? Muito bem. Então, separem estas quatro letrinhas que nós já voltamos. O que vocês vão separar em casa? O que vocês vão separar em casa? E aí? Separaram as letras? Tenho certeza que sim. Então, agora juntos nós vamos montar como que se escreve a palavra jogo. Então, a professora vai mostrar aqui na mesa e depois vocês vão ver aí certinho na televisão. Ok? Na tela. Então, a primeira letra que vem para iniciar a nossa palavra. Então, a primeira letra, J. Aí nós temos uma segunda letra para, depois do J, que é a letra O. J, muito bem. Olhem lá. Vejam como é que está formando. J com O. Jô. Mas, nós temos mais uma letra. Que é a letra G. Lembram que nós estamos formando a palavra Jô. Go. Nós já colocamos o J, já colocamos o O, já colocamos o G. O que está faltando aqui? Jô. Go. Qual que é a letra? Letra A. Olhem lá. Letra O. De novo. Então, vejam só. Nós temos quantas letras para formar a palavra Jô. Go. Vamos contar juntos? Olhem lá. Uma, duas, três, quatro. Então, para formar a palavra Jô, Go, nós precisamos de quatro letras. Mas, vocês repararam que tem duas letras aqui que são iguais. Qual letra você acha que é igual aqui? A. Eu acho que você acertou. É a letra O. Olhem ela aqui e olhem ela aqui. Então, nesta palavra, nós temos duas letras que se repetem. Muito bem. Mas, nós temos que ver qual é a letra inicial. Desta palavra Jô, qual é a letra que começa esta palavra? É a letra A. Olha lá. Jô. Ok? Muito bem. Mas, quando nós juntamos o Jô com o O, nós formamos uma sílaba. E quando nós juntamos essas duas letras aqui, nós formamos a sílaba Jô. Muito legal. Então, olhem aqui. Quando o Jô ficou com o O, formou Jô. Uma sílaba. Mas, olhem aqui também. Como todas essas letras formam a palavra Jô, e essas duas formaram uma sílaba. Olhem agora aqui do ladinho. Ficou o Jô com o O, que foi Gô. Ok? Então, formou outra sílaba. Então, se nós separarmos em sílabas, nós temos uma sílaba, duas sílabas. A primeira sílaba e a segunda sílaba. Ok? Vamos ver agora lá no computador, aqui na televisão, como é que ficou. Olhem lá. Palavra Jô, Go. A letra J, a letra O, a letra G e a letra O de novo. Quantas letras formam a palavra Jô? Vamos junto de novo? Olhem lá. Uma, duas, três, quatro letras. Muito bem. Muito bem. Mas, qual que era a letra inicial mesmo? Olhem lá. Olhem lá. É a letra J. Jô, que é a nossa letra que começa a palavra Jô. Muito bom. Muito bem. Agora, nós vamos ver as sílabas. Lembram que nós separamos? Então, nós temos a primeira sílaba é Jô. A segunda é Go, que vai formar a palavra Jô. Mas, qual que é a primeira sílaba dela? Ah, antes a gente vai ver o número de sílabas. A professora já estava pulando, viu só? Então, vamos ver o número de sílabas. Uma sílaba e duas sílabas. Uma sílaba, duas sílabas. E aí, qual é a sílaba inicial? Ah, olha lá. É Jô. Não esqueçam. Jô. Muito bem. Então, agora, nós vamos descobrir, jubilamente, quem é o invasor. Então, a professora colocou aqui para vocês algumas palavras que começam com Jô. Ok? E uma delas não é com Jô. E você tem que descobrir qual é essa palavra. Vamos juntos. Vamos lá. Então, a primeira imagem e a palavra. Olhem lá. O que será que isso aí é? Ele é um Jô Gador. Olha lá. Vamos prestando atenção. Muito bem. Vamos para a segunda imagem? Só que antes de ir para a segunda, será que essa palavra Jô Gador, ele tem a ver com Jô? Primeira sílaba? Vamos ver. Segunda. Olhem lá. Tem uma outra imagem. O que será? Essa daí é uma parte do nosso corpo. Olha lá. É o nosso Jô Elho. Temos que descobrir quem dessas imagens e palavras não começa com Jô. Tá bem? Fiquem ligados lá. Muito bem. Próxima palavra e imagem ali. Nós temos um carrinho. Opa! E vejam só. A professora deu um destaque nas cores também. Das palavras. Mais uma dica aí para vocês. Tem mais uma imagem. Vamos ver. Olha lá o que apareceu. Uma Jô Aninha. Muito bem. Então nós temos quatro imagens. Quatro palavras. O Jô Gador. O Jô Elho. O Carrinho. E a Jô Aninha. Quem será que é o invasor? É o Max que vai responder ou é a Isa que vai responder? Quem será? Vamos lá. Qual é o invasor? Carrinho. Essa Isa está sempre ligada. Vamos ver se é o carrinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Parabéns, Isa. Você acertou. É o carrinho. Por quê? Porque carrinho não começa com a sílaba Jô. Por isso as outras três palavras começam com Jô. Deu para entender, pessoal? Ok? Muito bem. Então agora nós precisamos que você pegue novamente o seu caderno. Ok? É onde você já fez o cabeçalho. E você escreva lá. Jogo. Jogador. Joelho. E joaninha. Todas iniciam com a mesma sílaba Jô. E foram as palavras que nós já trabalhamos. Ok? Então coloquem lá. Peguem o caderno. Escrevam lá. Registrem lá essas palavras. E a gente logo volta. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E existe nesse tabuleiro um X e uma bolinha, ok? Então a professora vai mostrar aqui bem certinho, olha lá, o X aparecendo e uma bolinha. Isso quer dizer o quê? Que vão participar duas pessoas. Uma pessoa vai escolher o X e a outra pessoa vai escolher o quê? A bolinha, ok? O círculo ali, muito bem. Então para este jogo, ele sempre funciona desse jeito, tá? Só que o tabuleiro, ele na verdade para jogar ele é em branco. Eu vou mostrar aqui e depois eu vou mostrar um em branco como que a gente vai jogar. Só para vocês entenderem. Então uma pessoa que escolheu o X, ela vai escolher um local para colocar esse X nesse tabuleiro. Muito bem, então quem escolheu o X, já colocou. Então agora é a vez de quem colocar? O círculo, a rodinha, tá? Daí vai de novo a outra pessoa, coloca o X no outro espaço que ela escolha. Aí vem quem? A bolinha de novo. Muito bem. Vem de novo quem agora? O X. Ótimo. Agora quem que vem? A bolinha escolheu de novo um outro local. Quem que vem agora? O X. Ótimo. E quem que vem agora? A bolinha. Ficou um local vago ali no meio. Então quem que vai colocar o X? Qual é o objetivo desse jogo? O objetivo do jogo é criar uma linha que forme os três, os três Xinhos ou as três bolinhas na mesma linha. Pode ser linha reta aqui, pode ser linha para cá, horizontal, vertical ou então diagonal. Então aqui, vejam lá ó, formou na diagonal. Então os três X ficaram na mesma linha. Então quem fez os três X na mesma linha, ganhou o jogo, entendeu? Então agora, olhem lá. Eu trouxe aqui um tabuleiro para vocês, para mostrar como que nós montamos esse tabuleiro. Então aqui nós colocamos separado, uma folha de sulfite mesmo, né? Nós separamos nove pedacinhos. Pegamos a régua e marcamos os nove pedacinhos. E o X e a bolinha vão completar estes espaços em brancos. Ok? Então vejam lá. Será que agora o Max e a Isa vão participar? Ah, vamos chamar o Max e a Isa, já que eles estão hoje na nossa aula, para a gente entender bem certinho como é que faz. Max e Isa, vocês vão participar? Vamos! Vamos, né? Isa, você quer ser o quê? É X ou bolinha? Eu quero bolinha. Bolinha. Max, então você vai ser o quê, Max? X! Muito bem, então vamos ver. Olha lá. A Isa já colocou a bolinha verde. Muito bem. O Max colocou o X dele no meio. Olha lá. A Isa colocou a bolinha de novo. Vão observando aonde tem possibilidade de formar a linha. Agora o Max. O Max colocou lá o X dele. E a Isa? Olha lá onde que a Isa vai colocar a outra bolinha. O Max de novo. O X. Quem que está perto de fazer a linha ali? A Isa ou o Max? Vamos prestando atenção em casa. Olha lá. De novo a Isa pôs a bolinha lá. Olha o Max. O Max colocou lá em cima o X dele. Então, olha aonde que a Isa pôs a bolinha. E aonde que formou a linha do jogo da velha. Então, nesta partida, quem que ganhou o jogo? O Max ou a Isa? Foi a Isa. Porque a Isa escolheu a bolinha e ela que conseguiu fazer o quê? A linha. Veja só. Muito bem, Isa. Parabéns para você. Max, continua. Jogando o jogo da velha. Porque eu tenho certeza que você também vai conseguir. Tá bem? Muito bem. Só que agora, a professora vai trazer um desafio para você aí de casa. Para você fazer o seu tabuleiro do jogo da velha. Tá bem? E você vai convidar alguém para jogar com você. A professora trouxe aqui também. A professora fez aqui o X e fez também a rodinha, a bolinha. Ok? Mas você pode jogar com tampinha de garrafa. Você pode também só marcar com lápis, com caneta, com lápis de cor. Aí fica a tua escolha. O que você quer jogar. Ah, professora. Eu só trouxe isso aqui para facilitar para vocês enxergarem. Ok? Então, sempre vai ter mais de... São nove peças ao todo. Então, faz cinco de um e quatro do outro. Ok? Então, fica o desafio para você. Eu tenho certeza absoluta que alguém vai jogar o jogo da velha juntinho com você. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ok? Muito bem. Então, agora, vejam só. Vejam só o que vai acontecer. Desafio lançado. Eu sei que você vai corresponder. Só que agora, eu tenho que dizer uma coisa. Já está quase na hora da gente se despedir. Então, só que antes de eu dar tchau para vocês, a gente precisa ver se na nossa rotina, nós fizemos tudo o que nós planejamos. Vamos ver juntos? Então, vejam lá. A professora tinha falado, descubra qual é a palavra. Descobrimos qual é a palavra? A palavra era jogo. Então, fizemos? Fizemos. Muito bem. Depois, a professora falou que tinha uma atividade. Fizemos a atividade? Fizemos também, né? Muito bem. Que era aquela atividade do invasor. Lembram? Da letra lá, da sílaba Jô que tinha que encontrar. Daí, teve o momento do jogo. Momento do jogo qual que era? O jogo da velha. Que o Max e a Isa jogaram aqui para mostrar para vocês. E agora, deixamos esse desafio. Para você jogar com alguém aí da sua casa. Então, pessoal. Já que fizemos a rotina. Percebam que hoje nós escrevemos bastante, né? Então, o que vocês acham da gente fazer um alongamento bem rapidinho aqui das nossas mãos? Vamos fazer juntos? Então, como é que nós vamos fazer? Junta, olha lá. Uma mão com a outra. Entrelaça os dedos. E fazemos assim, ó. Olha que coisa boa. Olha, podemos voltar. Podemos ir de novo. Olha lá, ó. Muito bom. Podemos fazer assim, ó. Abre e fecha as mãos aqui também. Muito bem. Sempre que vocês sentirem que cansou um pouquinho. De vocês escreverem muito. Podem fazer isso aqui. Isso daqui ajuda também. Ok? Então, agora, pessoal. Vejam lá. Já estamos chegando ao final da nossa aula. Só que antes, o Max e a Isa deixam um recado bem sério para nós. Que se nós formos sair, jamais a gente pode esquecer de usar a nossa máscara. Ok? Só que antes de colocar a máscara, nós temos que fazer o quê? Higienizar as nossas mãos. Ok? Sempre. Olhem lá. Entre os dedos, polegares, os punhos. Super importante. Isso é saúde. Isso é proteção para nós. Pegamos a nossa máscara limpa. Ok? Vou colocá-la. E aí, nós vamos começar o nosso tchau. A gente se despede de vocês aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula. E joguem bastante o jogo da velha. Tá bem, pessoal? E dizemos o seguinte. Esperamos vocês na próxima aula. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto